E aí pessoal, tudo bem? Tia Drika na área trazendo mais um vídeo pra vocês, de volta aqui a saga Pokémon. Galera, continuando aqui com as nossas aventuras, eu preciso começar a fazer muitas Pokébolas, porque a minha ideia é capturar bastante Pokémon, tá? Pra depois eu ver quais eu vou escolher pra ficar ali na minha barrinha. E aproveitando, eu conto com o apoio de vocês, tá? E montar assim o melhor esquema de Pokémons ali, tá? São seis Pokémons que eu tenho que escolher que tem que ficar ali, né? O resto fica tudo no meu computador. Mas aí que tá, eu não sei quais eu deixo ali ou não, quais são melhores, né? Então, eu preciso que vocês me ajudem aí, beleza? Me pediram pra eu capturar um Odish. É um Pokémon de grama, né? Eu acho. É. E eu vou tentar capturar ele, mas acontece que eu estou aqui no pântano, que eu achei um pântano, graças a Deus. Porque eu estou atrás de Slime Ball. Como nós não temos os mobs do Minecraft, ele vai dropar de algum desses Pokémons, tá? Pesquisando lá na wiki do mod, eu achei os nomes, os seguintes nomes, olha. Grimmer, Mook, Solosis, Duosium, Duosium, sei lá como é que se fala. E Reuniclus, Reuniclus. E eu achei um Duosium já, tá? E já consegui uma Slime Ball. Agora, eu preciso de mais. Eu quero fazer uma máquina. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. É bigorna. Essa bigorna aqui, ó. Bigorna mecânica. E precisa do pistão grudento. Pra aumentar aí a nossa produtividade de construção de bolas, pokébolas, né? Bom, já chamou pra xinxa, já nem cheguei. Ok, então. Vamos pegar o Oddish. Esse Pokémon aqui que eu estou usando é o Drifling. Drifling. Ai, mas eu matei o Oddish, gente. Ele é muito fraquinho. Eu não sei direito os golpes. Por isso que eu não sei se são muito fortes ou não. Mas, enfim. Se achar outro... Se eu achar mais algum outro aí, eu tento pegar leve. Eu acho que eu nem vou precisar lutar com ele. É que ele me chamou na xinxa, pô. Ele me chamou na xinxa. Não tem mais aqueles bichos lá, caramba? O tal de Duosium. Duosium. Eu acabei de achar um, achei e consegui a Slime Ball. Eu precisava de mais uma pra mim fazer os negocinhos aqui. Ai, que bonitinho. O que é isso aqui? Slowpoke. Sai. Slowpoke. Tem Slowbro ali embaixo. Eu acho que deve ser tudo da mesma família. Alguma evolução. Eu estou sem o meu aplicativo aqui agora. O meu aplicativo é interessante aí pra ajudar. É tão legal andar no pântano sem correr riscos, né? A não ser assim, né? Ser chamada na xinxa. Opa! 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 Pokelute! 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 Achei Pomeg Berry. Não sei pra que serve. Quem souber pra que serve. Coloca aí nos comentários. Pomeg Berry. Tá? Bom, vamos lá. Vamos continuar. Que negócio tá bacana. Por enquanto, já achei já uma slime ball. Slime ball. E eu precisava de... Ai, que bonito. Isso aí parece uma libela. Qual o nome dele? Yama. Yama. Cês tão escutando ele falar? Que doido. E esse aqui? Quem é? Skorup. Skorup. Parece um escorpião. Olha só que coisa mais esquisita. Skorup. Tem uns pokémon aí muito loucos. Porque aparece mais à noite. Porque eu andei agora de dia aqui. Não tinha esses aqui não, cara. Ai, que bicho feio. Que medo. Quem é esse aqui? Koffing. Koffing. Bonitinho, né? Só que eu não vou gastar a pokebola com você agora não, cara. Eu preciso achar... Bom, já tô saindo do pântano. Já não posso sair do pântano. Porque os bichos são tudo aqui no pântano. Hurt. Hurt. Ai, 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 ai. Buguei, buguei, buguei. Quem é aquele lá? É o Hypno, não é? Tem um Magikarp aqui. Ah, quem pediu pra... Pra pegar um Magikarp no comentário do vídeo passado? Eu já peguei, viu? Peguei. Tá lá no PC. É facinho de pegar, né? Eles são fraquinhos. Ladybar. Eu tenho um Ladybar também. Ladybar. É tipo uma Joaninha. É uma bonitinha. Mas... Já estou fora do pântano já, cara. Ai. Eu tô marcando tudo no mapa, gente. Olha lá. Tá vendo lá as marquinhas? Eu achei Jungle lá embaixo. 1.632. Tá longe. Ai, não tô achando mais não. Ainda bem que eu já consegui um, pelo menos, gente. Mas eu não sei, não. Skorup. Não. Caramba. E tenso. Será que eles despawnam a noite? Vai ver. É isso, né? Por isso que eu não tô achando mais. Mas enfim, galera. Se eu achar, beleza. Eu volto. Se eu não achar, a gente volta lá em casa já. Quero mostrar pra vocês que hoje de manhã eu construí um barraquinho pra eu ficar lá. Pra eu colocar minhas coisinhas. Porque eu tava meio que jogada. Não tinha lugar pra ficar. Não tinha lugar pra organizar nada. E então eu decidi construir uma casinha. Uma casinha. Uma casinha básica. Só pra guardar as coisinhas e tal. Também poder ajudar lá o Leanor também a construir as coisas também. O castelo dele. Então eu tenho um lugar pra guardar as coisas. Pegar material. Essas coisas. Paras. Ai, que bonitinho. Paras. Cara, o pântano já tá indo pro saco. E eu não achei mais nada. Nenhum desses aí. Mook, Soluses, Duosion e Grimer. Reuniclus. Deixa eu ver se eu acho. Que quem é esse aqui? Drapion. Olha o Grimer aqui, ó. Olha o Grimer aqui, ó. Vamos jogar o Drippling em cima dele aí. Pra gente ver se a gente consegue detonar ele. Drippling. O Drippling tá meio mal. Tá bem... Ele tá meio quebrado já, o Drippling. Só esse... Ih, já acabou com os golpes dele e tudo. Vai, vai. Só mais um pouquinho. Vai, vai, vai. Aquele outro golpe era melhor. Esse carinha aqui, ó. Os Tonish. Esse aqui é um golpe normal. O outro era Ghost. Ih, acabou-se. Ganhei experiência. E não ganhei slimeball. Que beleza. E aí? Vai me dar minha slimeball ou não vai? Ah, fiquei sem slimeball. Tudo bem. Vamos voltar pra casa. Voltando aqui em casa, galera. Olha aqui, ó. Minha casinha. Singela casinha. Cor de rosa. Bonitinha. Deixa eu mostrar aí. Tinha que começar a chover, né? Ó lá. Aproveitei que tinha bastante dessa pedra aqui, granito. E ela é meio rosa, né? Sabe como é, né? Tia Drica adora rosa. Nossa, como tá lagando por causa da chuva, gente. Ai, que triste que tá. Eu vou precisar dessa redstone aqui agora. Pra fazer lá o... O nosso pistão. Bora lá embaixo. Não sei se eu vou ter todos os materiais, não. Mas... A gente vai tentar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó só, aqui embaixo. Aqui que a gente vai guardar as coisas. Esse tipo um... Um depósito, tá? Depois eu vou colocar mais baús aqui. As coisas. Eu quero fazer algumas... Alguns equipamentos também do próprio Pixelmon. Pra gente poder recuperar os pokémons. Não tem que ficar indo lá embaixo pra recuperar os pokémons. Então, é tenso. Eu já tô pensando em fazer um healer, né? E as outras coisas que tiver pra fazer do pokémon aí, a gente vai fazer também. Tá? Então... Bora ver aqui como é que faz o pistão mesmo. É pedra, ferro, três madeira em cima, redstone. Bom. Madeira. Madeira tem aqui. Ai, tem pouca madeira. Pedra. Pedra tem. Beleza. Ferro tem. Então, vamos só refinar essa madeira aqui. Ok. Ok. Prontinho. Agora a gente coloca o slime aqui em cima. Fica um pistãozinho grudento. Aí falta o quê? Barras de ferro. Ixi. Vamos ver aqui. Só isso aqui já tá bom. Não vou gastar meus de ferro tudo não, cara. Beleza. Agora precisamos de uma fornalinha. Uma fornalinha. Uma fornalinha. Beleza, 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 blá. Uma fornalinha. Ok, 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 ok. Certo. E... Voila! Temos aqui Bigorna mecânica que eu nem sei como usar. Nem sei como usar... Deve pôr o que aqui no The Mechanical Anvil, será que é carvão que vai aqui e apricorn? Cadê as apricorn? Vem aqui, vamos lá, vamos testar, vamos ver o que acontece, é isso? Não, não é, como é que faz isso, gente? Eu, hein, eu, hein, como é que será isso aí, cara? Eu não tenho nada das peças de Pokémon, tá lá na casa do Leinor, que eu vou lá buscar, que eu deixei umas peças lá no baúzinho dele, de repente é as peças que vai ali dentro, Não sei, tô testando, gente, eu não sei, tô aprendendo, então vocês tem que ter muita paciência comigo aí, falou? Eu deixei as peças aqui, ó, eu tinha feito aqui, vou levar isso aqui Ó, já tinha feito bastante placa de alumínio também Ok, já vou ver o que que leva pra fazer o Healer O que que sai aqui, gente? Ah, olha que massa, gente, não era que é isso mesmo? Esse aqui, essa Mechanical Anvil, ela vai fazer todo aquele processo que a gente fez no vídeo passado lá, batendo com esse martelo aqui, essa marretona aqui, ela faz tudo sozinha pra nós, Por isso que eu queria mais uma Slime Ball, pra gente poder fazer uma outra máquina dessa Isso vai melhorar bastante Agilizar, né, o processo, olha que massa isso daqui, gente Ó, e ó o barulho que faz, que doido, né? Mas é legal pra caramba Bom, deixa aí fazendo E agora vamos ver aqui como é que faz aquele, aquele Healer Como é que se fala? Peraí É, será que tá em inglês? Não, não tá em inglês É... Ai, eu esqueci, não sei qual é o nome Bom, mas... Vamos procurar Vamos procurar Com paciência Ainda tem que fazer as coisas, esses móveis de casa aqui ainda Pra ficar tudo bonitinho Aqui, olha Máquina de cura É um diamante, ferro E quatro plaquinhas de alumínio Diamante tem lá no outro baú Eu vou lá pegar Comenta aí Prontinho Voltando aqui com o diamante É... Vamos voltar lá pra gente ver direitinho o que que precisa Ferro, blá 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 Acho que eu tô com tudo aqui, eu acho Eu acho Tô, pior que tô Beleza, temos aqui uma maquininha de cura Que eu vou deixar... Deixa eu ver Ah, eu vou deixar por aqui mesmo Pronto Pronto Agora eu posso curar meus próprios pokémons Aff... Aleluia, irmão Tudo dentro de casa Que massa Muito bem Isso aí é muito bom, muito importante E como é que tá o processo? Olha que massa isso aqui, hein Bom Deixa só vinte Pena que eu tenho só duas dessa aqui Ah, essa aqui já tá pronta, cacete Beleza Beleza, vamos tirar aqui Eu tô sem espaço Estou sem espaço Mas vai dar pra fazer só três só Vai dar pra fazer só... Ops... Só três Três não, duas Um... E duas Ok Vou fazer mais depois Tá? Ai meu Deus do céu Como... Eu sou noob, gente Nossa, como sou noob Eu tô aprendendo, gente Tô aprendendo Tô aprendendo, tá? Eu espero que vocês tenham paciência E eu quero agradecer todo mundo que tem deixado altas dicas aí nos comentários, tá? Muito obrigada mesmo E... A gente se vê no próximo vídeo, galera Não se esquece de deixar aquele like maroto Faça comentários aí E compartilhe o vídeo nas redes sociais Super beijo pra vocês Tchau, tchau